Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e iremos para a nossa segunda aula online de história da modalidade EJA, primeira fase, terceira e quarta etapa. Tema Direitos e Deveres dos Cidadãos Brasileiros Direitos Humanos Direitos humanos são os direitos que todos os indivíduos possuem pelo simples fato de seres humanos. Os direitos humanos são baseados no respeito à individualidade. E a liberdade, independente da condição social, como, gênero ou religião da pessoa. A noção de um direito universal está presente desde antigamente, conhecido por antiguidade. Mas foi na Revolução Francesa que este princípio foi posto em prática. Os direitos humanos servem para garantir que todo cidadão, toda pessoa humana terá sua vida e suas escolhas respeitadas. Isso acontecerá de forma igualitária, ou seja, será igualmente para todos. Asegura um tratamento igual para todos os seres humanos. Estes princípios de igualdade foram expressos em 30 artigos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lançados em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a conhecida da ONU. Vocês podem estar pesquisando e se aprofundando mais para conhecer cada um desses artigos. Certo? Os direitos humanos são o reconhecimento de toda pessoa e saber que todas são livres para fazer suas escolhas. Desta forma, garantem que um ser humano possa eleger sua religião, ideologia, local de sua residência, onde vai morar, sem a interferência de um poder maior ou da sociedade. Ou seja, mostra que cada um tem suas escolhas, independente da sociedade ou do poder. O reconhecimento universal da igualdade, contudo, nem sempre foi entendido assim. Nas sociedades escravistas, as pessoas escravizadas eram vistas como mercadoria e inferiores àqueles que eram livres. Ou seja, os escravos eram comercializados, tinha donos, as pessoas compravam, vendiam e eles tinham que fazer serviço sem direito a nada. Mas, hoje, não são todas as nações que garantem a igualdade de direitos aos cidadãos. Declaração Universal dos Direitos Humanos A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que resume quais são os direitos válidos, válidos para todos os seres humanos. Entrou em vigor no dia 10 de dezembro de 1948, como já foi dito. As bases do documento são a defesa contra a opressão e a discriminação. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas são iguais e têm direito à dignidade e à liberdade, seja qual sua raça, a sua cor, qual seu gênero, sua nacionalidade, religião ou política do indivíduo. O documento ainda garante o direito à vida, à liberdade de expressão, além de educação, moradia e trabalho. História da Declaração Universal dos Direitos Humanos Em 24 de outubro de 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas lançaram um documento formal para salvar, ou melhor dizer, salva-guarda, os direitos das gerações futuras. O objetivo principal era evitar a repetição dos fatos ocorridos no conflito, tais quais a perda de direitos fundamentais por parte de judeus, homossexuais, comunistas, ciganos e etc., que resultaram em matança desses grupos nos campos de concentração. O primeiro esboço da declaração foi apresentado na Assembleia Geral da ONU em 1946 e repassado à Comissão de Direitos Humanos a fim de possuir um caráter universal. Em 1947, representantes de oito países ficaram responsáveis pela elaboração do documento no comitê coordenado por Eleanor Roosevelt, que nasceu em 1884 e faleceu em 1962. Viúva do presidente americano Flanke Roosevelt, a assinatura do texto final contou com delegados de 50 países e a Declaração dos Direitos Humanos foi adotada em 10 de dezembro de 1948. Importante lembrar que todos aqueles países que faziam parte da ONU devem aceitar a Declaração dos Direitos Humanos e incorporá-los nos seus princípios. Enfim, chegamos à ditadura militar no Brasil, que aconteceu entre os anos de 1964 até o ano de 1985. A ditadura militar no Brasil foi um regime autoritário. que teve início com o golpe militar em 31 de março de 1964, com a disposição do presidente João Goulart. O regime militar durou 21 anos, entre esses anos que já abordei inicialmente, e estabeleceu a censura à imprensa, restrição aos direitos políticos e perseguição policial aos opositores do regime. Ou seja, todos eram, melhor dizendo, obrigados a aceitar. Aqueles que não aceitaram o regime militar, a ditadura militar, eles eram perseguidos pela polícia. Ou seja, eram vistos como marginais, certo? Aqui nós temos uma imagem que tenta trazer uma recordação de como foi esse momento tão difícil durante esses 21 anos, entre os anos 1964 e 1985. Onde temos vários soldados, enfileirados, uma cena, uma imagem que recorda luta, batalha, sofrimento. O golpe de 31 de março de 1964 tinha como objetivo evitar o avanço das organizações populares do governo de João Goulart, acusado de comunista. O ponto de partida foi a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961. O Congresso Nacional imposou temporariamente o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazidi, pois o vice-presidente encontrava-se em viagem à China. Caso você tenha interesse em estar se aprofundando e conhecendo tudo o que aconteceu durante esse momento difícil que foi a ditadura militar no Brasil, vocês podem estar utilizando como referência alguns desses livros que eu trouxe para vocês. Temos aqui, olha, A História do Regime Militar Brasileiro, com essa capa, de Marcos Napolitano. Temos esse outro livro aqui, Cativeiro Sem Fim, com essa capa. Se eu não me engano, o autor é Eduardo. Temos aqui esse outro livro, A Guerra do Poder, Ano que Mudou o Brasil e o Mundo, A Deitadura Militar no Brasil, 1968, com essa capa que vocês podem estar pesquisando. E se aprofundando cada vez mais em relação a esse momento tão difícil. Vamos para o nosso desafio de hoje. Marque um X na alternativa correta. Nós temos aqui a letra A e a letra B. Apenas uma delas duas estará correta. Em relação ao golpe militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer que foi fruto de uma conspiração civil militar alarmada com os rumos nacionalistas do governo João Goulart, ou pode-se dizer que foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. Apenas uma dessas duas alternativas estará correta. Você vai voltar o vídeo, você vai ler, compreender e vai responder o desafio. Desde já agradeço pela atenção. Caso você esteja gostando de minhas aulas, não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho